Magali Mel tava aqui querendo levar a planta da telespectadora pra casa. Mostra a foto que a telespectadora enviou, gente. Que linda, eu amei. Eu disse, sai, Nanda, eu botei a mão... Lili! Ah, adorei, Lili, sua foto. Linda! Beijo, Lili. Arrasou, Lili. Então vai ganhar um aí, mas... Ah, ela tá dizendo que isso aqui é gostoso de pegar. Ô, Lili, eu tô engraçada. Eu disse assim, ó. Nanda, isso aqui é tão gostosinho. Eu botei a mão. Ah, isso não é de comer, não. Não é de comer, não. É gostoso na mão. De pegar. Lili, é sua, tá, meu amor? Lá a gente vai conversar com você pra você vir aqui buscar. Eita, arrasou. Gente, Tiaguinho e Carol Peixinho. Carol que participou do Wiggy Brother, né? Você lembra dela? Não. Baiana e a foto da menina. Ela era baiana. Ela entrou, se eu não me engano, ela dançava, essas coisas de tipo... Ela era bailarina? Ih, algo do tipo. Uma pegada mais dançarina. Mas aí não causou tanto, não, tá? Foi até pro No Limite também. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Eu tô mais lembrada dela do No Limite. Pronto, tava no No Limite. E aí, ela foi vista com o Tiaguinho em alguns shows, os bastidores. Já estão dizendo que já faz um tempo que os dois estão de namorico, de coisinha. Ela foi vista nos bastidores do show dele, umas duas, três vezes. E tem foto, a última foto aí, foram os dois, foram vistos jantando. Cadê a foto? Isso aí, ela, olha lá no cantinho, olha lá na conta, tá vendo? Menina, mas o povo foi catar a mulher lá atrás do cenário. Lá está ela. E agora a foto nova é ela com ele jantando na mesma mesa. Tem aí também a foto que os dois foram vistos jantando. Ai, gente, mas cadê a foto do jantar, gente? Aí, ó, tá vendo? Ele é. Ai, gente, mas você pode não necessariamente ser paquera, não. Pode ser amigo. Os boatos são boatos, né, mulher? Não, mas é sério mesmo. Pode ser amigo, verdade, né? Pode, né? Enquanto eu não vejo beijo na boca. Não é, né? É, mão dada, beijo na boca, abraça. Se você é beijo na boca, não é técnico? Se você for técnico, é. Tá louca. Dá até pra gente falar do Gustavo Lima? Dá, lógico. Sim, Gustavo Lima é um fenômeno mesmo. Por quê? A gente vê o universo, a demonstração de afeto é muito mais explícito da parte das mulheres. É verdade. É tanto que as mulheres ficam na frente do show, se rasgam. Nossa, eu ia até derrubando as pontas aqui. É uma loucura, tá, tá. Quando é da parte de homem, começou a chamar a atenção. Porque Gustavo Lima começou a ser abraçado agora por meninos. O que mais chama a atenção é a humildade dele. Ele é maravilhoso, gente. Esse cara aí chegou por trás, ele já sabe que no vídeo ele dizia, meu Deus do céu, me pegar por trás assim não fale não, né? Um fã subiu no palco, agarrou ele, ó. Solta o vídeo, solta. Aí ele olha assim, como que ele diz, que é isso, macho? Aí o rapaz mostra que é fã dele. Ai, gente, Gustavo Lima é a carinha. Eu queria ser amigo Gustavo Lima, gente. Porque ele queria ser amiga dele. Ele tem gente de gente boa. Não, eu acho lindo ele e a Andressa, jamais, gente. Sou casadíssima, feliz, tá, não. Não queria ser... Não, eu não sou de Gustavo Lima, eu queria ser amiga. Mas dá um calor. Somente, né? Mas dá um calor, não dá ele, não. Ele é um homem... Não, ele é um homem muito elegante, bonito e tal. Não, mas eu acho que ele é uma pessoa bacana. Bacana, né? Acho ele bacana, gosto da postura. E nesses vídeos aí que a gente tá recebendo, nós não dá. Ai, minha diretora tá dizendo, é, mas quando foi na hora de acabar, ele acordou a mulher. Ai, gente, foi um lápis, eu não tenho ninguém perfeito. Ele ali... Lembrou. Tem menina, ela também. Lembra que a gente encenou aqui, que era a Andressa dormindo, ele acordando. Lembro, verdade. Gente, não, mas foi um... É a parte. Já resolveu, já tá perto da deles, estão morando juntos. Inclusive, ela tá vendendo eles, né? 13 milhões é, não. 13 milhões. Sabe aquela mansão, aquela casa que a gente diz que é a Havan? Pronto, tá vendendo. Aquela casa linda, viu, gente? Vida nova, casa nova. Ele botou pra vender e voltou a morar com ele, né? Tipo casado já, novamente, né? Juntos e misturados. Olha aí a casa, ó. Eita, é casão, viu, meu amor? 13 milhões. 13 milhões, só isso. 13 milhões, viu, querida? Aí, ó. Eita. Agora, Nanda, eu se eu comprasse, eu ia entrar nessa banheira imaginando que ele já entrou ali, tu tá entendendo a amiga da banheira. E ocupou essa banheira toda. A Cali, meu, tu é podo. Olha que casa linda, gente. Lembrar que ele já desfilou aí de suma, né? Tomou bora. 13 milhões de reais, tá, meu amor? Apenas, querida. Aí ela tá se dividindo, Nanda. Essa é a da Alphaville. Ah, não, essa não é aquela, não, gente. Porque ali é a fazenda, que parece a Havan. É ali a da fazenda. Essa é a do Alphaville. Sim. Que ela tava morando... Ai, gente, essa casa é linda. Olha, casaram. 13 milhões, tá bom, tá, Nanda. Quatro suítes, gente. Ah, então tá bom, 13 milhões. Falta somente 13 milhões. Tá, ó, tá, ó. Nanda, tô me despedindo, viu? Porque eu vou entrar de férias hoje, mulher. Vou entrar de férias hoje, mas calma, é só 15 dias, gente, tá? A pessoa já mandando pra mim. Tô com saudade, tô com saudade. Vai dar nem pra sentir saudade. Mas tem um material especial a você, né? Tem umas coisinhas especiais gravadas que eu deixei. Madame Mel vai aparecer também, viu? Aí Magão perguntou, vai pra Cancún de novo. Eu disse, não, não, já fui? Tô querendo Dubai agora. Tu fica passada, né, mulher? Dubai importada, né, amiga? Cala a boca, Nanda, deixa de coisa. Ou então a comunidade do Dubai, que agora não pode mais ser desapropriada. Tá tudo certo. É o seguinte, vamos embora. O sucesso é ser feliz. Ser feliz. Só defendi você. Um cheiro pra todo mundo até amanhã. Uma saudade daquelas que o coração arde.